Olha, você sabe que o Primeira Mão é o maior e mais completo jornal de classificados do país. Você sabe também que aqui você anuncia de graça. Você pode, por telefone, ou se quiser, se você tem computador e tá acessado aí a internet, tá ligado à internet, você pode entrar via internet e colocar o seu anúncio. Vamos supor que você queira comprar telefone celular. Você anuncia aqui no Primeira Mão e depois, chuva de celular na sua cabeça. Cuidado pra não se machucar. Outra coisa, vamos supor, há outros produtos. Vamos usar um exemplo aqui. Se você quiser comprar um computador, vai encontrar várias ofertas. Se você quiser comprar um carro importado, por exemplo, há uma sessão completa com carros e tal, você pode, então, comprar o seu celular, trocar o seu carro usado, comprar um carro importado novo, aí sai de celular e carro importado. Gostou da ideia? Então pode ligar pro Primeira Mão ou, você que tem computador, entre via internet. Eu tenho certeza que você vai gostar. E o detalhe, ó, nas edições de sábado, domingo e segunda, você encontra também a coluna Shop Tour com a listagem completa das lojas que estão participando dessa edição do programa. Então, duas ótimas ideias. Primeira Mão e a coluna Shop Tour dentro do Primeira Mão. Não perca.